O Estado não vai assumir o passivo da Emprofac caso a empresa seja privatizada. A garantia foi deixada hoje no Parlamento pelo ministro Olavo Correia, respondendo aos questionamentos do PICV. Diz-se em primeiro-ministro, tendo em conta que se fala aqui da instituição de empresas, em que Estado está, portanto, o processo de privatizações da Emprofac? A privatização da Emprofac não estava em agenda, mas surgiu na sequência do debate à volta do artigo que, àquela hora, estava a ser aprovado. O MPD, pela voz do deputado Emanuel Barbosa, puxou do regimento da Assembleia e acusou o PICV de desviar a atenção à volta do debate do Orçamento do Estado. Porque, no meu entendimento, existe aqui claramente um desvio da discussão na especialidade do artigo em apreço. Porque estar aqui a questionar sobre o processo de privatização de uma empresa em particular, quanto a mim, nada tem a ver com a discussão na especialidade do artigo 55. O PICV voltou à carga e justificou o questionamento porque, como defendeu Julião Varela, o país precisa conhecer as dívidas da Emprofac e os moldes da sua privatização. O que é que vai acontecer em relação à Emprofac? Portanto, vai adquirir, vai assumir os passivos da empresa? Vai adquirir os créditos, portanto, que a empresa tiver? São essas as informações que nós queremos. E tem enquadramento, tem enquadramento exatamente, portanto, neste artigo. O vice-primeiro-ministro respondeu à pergunta do PICV. Olavo Correia disse que a privatização de empresa vai ser controlada, está no programa do governo e que, neste momento, o modelo de privatização está em estudo. Nós tivemos de suspender o processo por causa da pandemia da Covid-19. O processo já está a ser retomado, mas é uma empresa que tem passivos e tem ativos, tem um capital próprio positivo, portanto, tem uma sessão patrimonial líquida positiva. Não estou a ver a necessidade do Estado assumir qualquer passivo da empresa para privatizar. Fica a garantia de que o Estado não vai assumir o passivo da Emprofac. O governo diz que, depois de ter os estudos em mãos, vai analisá-los e decidir em relação à privatização da empresa de medicamentos de Cabo Verde.